Pronto, vamos então para mais uma notícia, mais uma nota para falar sobre a Associação Brasileira de Piscicultura que questionou nesta terça-feira os Ministérios da Agricultura e Pecuária e da Pesca sobre a importação de tilápia do Vietnã. Segundo a entidade, um lote de 25 toneladas de tilápia vietnamita chegou ao Brasil em dezembro de 2023. Eles dizem não ter informações se o lote passou por todas as análises de risco sanitária de maneira a garantir a segurança para o consumo. É o que diz o Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Da mesma forma, não conhecemos, ele segue o processo de criação e de processamento da tilápia do Vietnã, o que também ele diz considerar preocupante. Medeiros também expressou dúvidas sobre o custo da importação, que ele disse ser inferior ao custo de produção no Brasil. Além disso, a importação em si causa muita estranheza na avaliação do presidente da Peixe BR, já que o Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia. Obrigado.